Olá pessoal, galera que acompanha o canal Si e Miguel Oi gente Aí nós demos a volta lá daquele lado que eu falei Olha que jeito que é do lado de cá Nossa, muito lindo Diferente né, cada lugar que a gente vai é diferente Olha aquele morrinho lá separado A gente tem que arrumar um jeito de ir nesses pés de morro aí Que tem umas estradinhas, mas Tem que arrumar uma motoquinha pra gente entrar nessas bibocas aí Que de carro a estrada é muito ruim Olha esse outro morro aqui Olha o paredão hein Cada vez mais perto Essa área aí que é uma área que tem uma demarcação no mapa Que a gente vê que tem coisa boa nessa região Ainda vem caçando aqui também, arroiando as cascais da rua pra ver Olha, já achei um Um cristalzinho aqui É geminha né É Não tem encadinha transparente Essa daqui A região tem muita ferragem nessas terras aqui Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Tem uma aqui Mais outra Então tem bastante Quartos né Cristalzinho Limpim Aqui no pé do morro Que nós paramos aqui pra filmar Dá pra ver uma Uma paisagem melhor Que lindão linda E olha as terras aqui Do jeito que é Beleza Jóia Carro Fica de baixo Vamos olhar aqui de novo Aqui nessas Beiradas de rua Dá mais um pouquinho aqui pra nós ver Não tem jeito de ter nada não Mas Dois cristalzinhos aqui já na rua Como que é diferente Os cascais de cada região né Cada lugar tem pedras diferentes Vai ter nem argiloso Diferente Olha as florzinhas aqui Ai que bonito Parece um buquê Bem roxinha Eita o tamanho daquele bicho lá na flor Mangava Pensei que era uma abelha É uma variedade de abelha Olha esse aqui ó Esse Não vai ter nada aqui não Vai ter que ir embora Pra outros cantos Olha de novo Ah nós temos aqui perto de De Arudora Mundão de meu Deus Do Mato Grosso Tem nada não gente Só pra Nós olhar a palizagem mesmo Olha a palizagem Ó O galo cantou com uma força ali Agora parece que tá aqui pertinho O galo tá acordando Garganta Tem uma casa ali embaixo Ali ó Atrasado esse galo Galo na roça não atrasa não Tá no horário Tanta hora que dá vontade Neles Eles cantam Galo atrasado Vou andar mais pra frente pra ver se eu acho alguma coisa ainda Pra gente catar hoje Só isso aqui até agora Tá fraco demais Porque nós veio pesquisar em região que foi olhada no mapa Daí nós veio tirar umas dúvidas aqui né Mais Mais outro cristalzinho aqui Eu não costumo pesquisar assim no mapa onde que eu vou não Sempre Só dou uma olhada nas estradas A rodovia Onde que sai Onde que vai Mas hoje resolvi fazer isso aí Mas não deu muito certo também não Tá bom Vamos pra mais uma área que a gente tá mapeando Conhecendo Vambora Pra frente Depois nós rodamos de novo Tchau gente Tchau Olha que sua visão linda Tchau galo Tchau Tchau Tchau